E, Amanda, assim, a gente falou um pouquinho sobre essa programação, né, sua faculdade e tudo mais, mas o que seria UTI? O que é UTI? Para o pessoal que não conhece, não sabe o que é isso, o que é UTI? Fala um pouquinho para a gente. Bom, esse tema é muito abrangente, né? Tecnologia da Informação, ela envolve muita coisa. Tanto que, às vezes, as pessoas aqui, né, que trabalham aqui com a gente, elas vêm conversar comigo e falam mas o que é que você faz? O que é que você faz aqui dentro do negócio? Porque, assim, fala a Amanda do UTI, a primeira coisa que passa na cabeça, a Amanda vai lá e vai consertar um computador. É bem isso. Não é? E isso é uma área do UTI, né, mas não é exatamente o que eu faço aqui dentro, né? A gente também pode separar em duas grandes frentes, né? Pessoas que trabalham com hardware e pessoas que trabalham com software. Hardware é físico, né? O computador, é a tela, é tudo que é físico. E software é aquilo que a gente não consegue tocar, né? São os programas, os sites, mais voltados nessa área. Entendi. Inclusive, isso era uma dúvida minha, tá? Já aprendi agora. Mas aqui no escritório, eu trabalho mais nessa área voltada para o desenvolvimento de softwares, né? Até brincando ontem na cozinha com um rapaz que trabalha aqui com a gente, né? Aí ele pegou e falou assim, ah, eu ia te chamar, minha internet estava ruim, estava caindo. Infelizmente, eu não sei consertar isso. Olha, não dá, viu? Essa área eu não sei, mas seria mais nesse sentido. Legal! Legal! Até a próxima! Obrigado.